Pai do Senhor e Igreja Estamos alegres por mais essa oportunidade tão gloriosa que o Senhor nos concedeu de estarmos mais uma vez na sua casa para louvar e adorar o seu nome Estamos aqui mais uma vez em um culto da família em um culto de agradecimento ao Senhor pelas bênçãos recebidas do Senhor Eu gostaria de convidar os casais do curso Lá Feliz que se assentassem aqui, desse lado Todos os casais que já estão aqui que fizeram o curso Lá Feliz sentem-se aqui juntamente com a esposa a esposa e a esposa aqui desse lado Hoje é um culto festivo é um culto de formatura do nosso curso é o curso de casais Lá Feliz Então nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13 que fala do verdadeiro amor Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade seria como o metal que soa ou como o sino que tinha e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade nada disso me aproveitaria a caridade é sofredora é benito a caridade não é invejosa a caridade não trata com leviandade não se ensoberdece não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta a caridade nunca falha mas havendo profecia eles serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino descobria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma mas então veremos face a face e agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e a caridade estas três mas a maior dez é a caridade todo mundo sabe que caridade é o mesmo que amor né irmãos então tem bíblia que tem amor outros tem caridade é o mesmo sentido nós que fizeram o curso aí aqui em casa nós fizemos o curso e foram oito lições da escola de casais como dizia assim né é uma postila que você adquire e fazendo então um curso seguindo essa postila e durante esses dois meses quase três meses que ficamos ali estudando a palavra de Deus estudando sobre os casais estudando sobre o comportamento dos casais sobre a família estudando sobre a parte financeira do casamento a parte da do sexo do casal estudamos ali sobre diversos assuntos que envolvem a família de onde começou a família né no início com o processo de aprendizado do casal um aprendendo com o outro ali a comunhão entre o homem e a mulher o que fazer o esforço que deve fazer para aprender a conviver uns com os outros e ali então nós estivemos estudando e sempre nós vimos ali que Deus vai trabalhando o coração das pessoas né e vai trazendo a tona vai trazendo os problemas que vão acontecendo na família toda família tem problemas todo casal tem problema não existe um casal perfeito não existe uma família perfeita então nós temos que reciclar o que é reciclar é estar sempre procurando melhorar é estar estudando a palavra de Deus o que existe na palavra de Deus que vai nos educar vai consertar o que está errado na nossa família no nosso lar então nós vamos fazer esses cursos então nós fizemos a primeira turma de casais agora nós vamos prosseguir agora no segundo semestre nós vamos fazer outro curso e queremos também a presença de mais casais o professor Jardim então vai louvar o Senhor orar com a tia porque ainda mais creia de Deus vamos dar o Senhor amém 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 só vai ser alegria só vai ser alegria só vai ser alegria A nossa casa do céu Daí você já é mil E o da fada do sangue E o da fada do sangue O sangue já é mil E o da fada do sangue Agora vai cantar Vá, vá, vinha da filha Já do céu será Canta, vá, vá, vá Agora vai cantar Vá, vinha da filha Já do céu será Já posso ver a sinhança sonar Aleluia A felicidade do rei exaltar E os irmãos se abraçando e chorando De alegria eterna E assim mais com as festes sonhidas Agradecer a outra vitória final E todos juntos cantando bem alto Vencamos com o Senhor Já posso ver a sinhança sonar Aleluia A felicidade do rei exaltar E os irmãos se abraçando e chorando De alegria eterna E as irmãs com as festes sonhidas Agradecer a outra vitória final E todos juntos cantando bem alto Vencamos com Jesus É aí que vai ser glória A felicidade do rei exaltar Quando o grande Deus se apresentar O veneno se apresentar O veneno se passe a passe Ele a cada um vai abraçar Todos os que aqui vencerão Ele ali vai coroar E virá Filhos pra sempre Unidos é o que ficar Só vai ser alegria Só vai ser alegria Alegria, só vai ser alegria, o mundo é Deus a separar, só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria. A nossa entrada nos céus, são os filhos do rei. A nossa entrada nos céus, são os filhos do rei, só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria. A nossa entrada nos céus, são os filhos do rei. Se as tempestades me alcançar, tu és teu amigo. Se o mar me sumergia a tua mão, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu todo, minha paixão, minha atenção e o meu amor. Se o mar me sumergia a tua mão, me traz a tona pra respirar, me traz a tona pra respirar, me traz a tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. 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 Aleluia. 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 Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu dono Aleluia 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 as obras pois por tuas mãos foram criados meu céu e mar e todos serão e nele irá toda Deus é lente com prontos e júbilo pois tu és o Deus e adoram toda a bênção é a ti com prontos e júbilo pois tu és o Deus e adoram celebrarei a ti e ao Deus o meu viver cantarei e contarei as tuas obras as tuas as tuas as tuas mãos foram criados pelo céu e mar e todos serão e nele todas as tuas as tuas oh as tuas as tuas ilusivas e amigas e amigas as tuas so as tuas as tuas as tuas e amigas as tuas Quando tu és o Deus que me amou 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 Aleluia Nós queremos te mandar para adorar Aleluia, Senhor Jesus, aleluia Onde vem forte para o Senhor E o poder, amém Jesus Eu sou Aleluia 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 E o amor ao rei, Jesus. 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 Jesus. E o amor ao rei, 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 Jesus. Amém. 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 Enquanto estavas, distante e depristo, vivias vazio, sem paz no teu lar. Mas hoje és frente, tua vida é céu, jamais te esqueças. Agora o meu lar é a casa de Deus, é a casa de Deus, é a casa de Deus, é a casa de Deus. É a casa de Deus, um lar com Jesus, é a casa de Deus. Agora o meu lar é a casa de Deus, é a casa de Deus. Se hoje o problema é sempre constante, separa um instante e ora o Senhor. O ladrão resgatado e esposa também, o amor é o lar que pede o amor. É hoje que tem, é a casa de Deus, é a casa de Deus. É a casa de Deus, um lar com Jesus, é a casa de Deus. É a casa de Deus, um lar com Jesus, é a casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para todos os irmãos, caros de pé, nós fazemos uma leitura de uma palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte. E disse o Senhor Deus. Vamos saltar agora, lá para o versículo de número 21. Diz assim. Então o Senhor Deus fez cair um som pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varou, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Só que aí, irmãos, podem sentar, vamos procurar trazer uma palavra aos irmãos, junto ao casamento. Qual seria, irmãos, um casamento ideal? Nós temos, quando dois jovens se aproximam para namorar, o desejo deles deve ser se casarem. Ninguém vai, um crente nunca vai namorar apenas para passar tempo, apenas para se divertir. Esse é o princípio bíblico para o namoro, talvez muitas pessoas tenham confundido isso. Mas o princípio para o casamento é a procriação, esse é o desejo de Deus. E como no namoro, se houver o ato sexual, isso é pecado, então, o namoro tem que visar o casamento para que haja, então, a aproximação física. Então, o namoro não foi feito para haver aproximação física, embora as pessoas hoje, até os crentes, estão imitando o mundo, né, e o namoro se torna um namoro, muitas vezes, escandaloso, fora dos padrões bíblicos, um namoro que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque o namoro é um conhecimento, mas um conhecimento intelectual, é um conhecimento entre as famílias, nunca um conhecimento físico, porque o conhecimento físico é só após o casamento. Então, esse é o desejo de Deus. Então, esses dois namorados, que nunca podem ser do mesmo sexo, né, nunca podem ser do mesmo sexo, sempre tem que ser de sexo opostos, né, Deus não fez uma dama para outra dama, né, nem uma eva para outra eva, mas Deus fez uma eva para uma dama. Então, na igreja, não existe ninguém efeminado, né, não existe, por quê? Se ela é efeminada, é como estava lá no mundo, aceitou Jesus, é homem agora, né, passou a ser homem. Se ela é lésbica, agora passou a ser mulher, agora gosta de burguir homem, né, mulher tem que gostar de homem, homem tem que gostar de mulher. Então, o princípio bíblico é esse, os dois, de sexos opostos, se aproximam do outro, vão se conhecer, vão conversar, podem ler a Bíblia juntos, podem orar juntos, podem estudar revistas na Escola Bíblica Dominical juntos, né, muita coisa vai fazer junto, menos o que só casado vai fazer, né, o resto. Então, eles podem aprender juntos, podem conviver juntos, e vão aprendendo um com o outro. Sabendo uma coisa muito importante, o namorado tem que saber que ele, quando casar, ele vai ter que participar de uma outra família que não é a sua. Então, de vez em quando, ele vai ter que ter um relacionamento com a família, o homem relacionamento com a família da sua esposa, a esposa no relacionamento com a família do seu esposo. Então, isso é normal. Então, tem que ser aprendendo quando está amorando isso. É importante, por quê? A mulher vai sempre desejar que o seu esposo visite a sua família, né, vá lá, primeiro no almoço, de vez em quando, né, converse, trate bem, é um relacionamento. E também, pelo desejo esposo, que a sua esposa vá à casa com seus pais, participe, anive, converse. Então, você tem que ir nessa fase de namoro e se adaptando e saber que vai existir isso. Porque você quer agradar o esposo, quer agradar a esposa, a esposa quer agradar o esposo. É importante. Então, nesse casamento que nós temos, o ideal, o que é um casamento ideal? Nós vamos ver que existem algumas coisas importantes. Uma dessas coisas é o quê? O companheirismo em complemento mútuo do casal. No casamento também ideal, deve haver satisfação amorosa e mútua do casal. Olha a palavra de dor, mãe, mútua. Casal no seu quarto é seu livre amor, é só de vocês. Nada de menino lá dentro. E nada de menino dormir na sua cama. O marido busca satisfação sexual na esposa. A esposa vai buscar satisfação sexual com o esposo. Ah, irmão, mas não está tão certo. Vai treinar. Vai conversar com o outro. Tem que haver diálogo. Depois nós podemos ver a propagação, então, do gênero humano. Então, o casamento, a visão de Deus, era para... Sempre será, viu? Propagação do gênero humano. É preciso aumentar. Sempre. Morre muita gente. O mundo está cheio? Não, o mundo está vazio. Vocês já viram o Brasil? Vocês acham que o Brasil... Será que o Brasil tem a terça parte de terra ocupada? Tem não. Será que tem a quinta parte? Tem não. Tem a décima parte? Tem não. Se nós juntarmos todos os seres humanos do Brasil, não dá para caber em nenhum estado. Porém, creio que pareça. Bota lá dentro da Amazônia, você vê. Sobra espaço ainda. A propagação, o casamento, é importante. Tem que haver filhos. Tem que haver desejo por filhos. Vocês viram na Bíblia, alguma mulher orando? Senhor, não me dá filhos. Oh, Deus, não me deixa ter filhos. Onde é que tem isso na Bíblia? Sabe onde é que tem? Um lugar só. Que o cara inventou de arrumar um jeito de não ter filhos. Porque ele ia dar o filho, mas a herança era para o seu irmão que havia morrido. E Deus queimou ele. Entendeu? Ele queria evitar filhos e morreu. Tá? Então não existe isso na Bíblia. Só existe na Bíblia desejo de ter filhos. Sempre foi desejo de Deus os filhos para os casais. E sempre na Bíblia nós vamos encontrar todas as mulheres querendo ter filhos. Todos na Bíblia sentiam desejo e tinham certeza que os filhos eram bênçãos de Deus. Depois, preservação da pureza moral da família e da sociedade. Então o casamento, ele traz uma pureza moral. Você já imaginaram o que seria do mundo sem a igreja? Você não vai conseguir adorar a Deus, não vai conseguir louvar a Deus, não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Se você vier de lá e casa para cá, com a vida toda atrapalhada. Então é preciso que haja lá, no seu lar, que seja realmente um lar. Onde Deus está presente o tempo todo. Onde Deus é buscado, onde Deus é temido. Amém? Vamos olhar então por esses dois jovens aqui, que estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Deus está perdoando nesse momento os seus pecados e tudo. Tudo. Tudo se estiverem errado, falarem errado, se obedeceram ao pai e mãe. Então, tudo está perdoado por ir. E vocês vão começar uma vida nova a partir de hoje. Com Deus agora. Então, só pode ir aí, vai louvar, não saiu? Não, só pode ir aí, vai louvar, não saiu? É... É... Bem-vindo serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Ah, esse não pode ser meu Deus, não é que meu sonho pra ti, não podes aceitar. Vem, com a minha salada, com esperanças a minha alma, não é esclarecer. Se é difícil, sim, se não é na hora de espirar, não já te faz esquecer. Amém. 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 Bem-vindo serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bem-vindo serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bem-vindo serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bem-vindo serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Eu gostaria que ficasse de pé O casal é o Antônio Martins E a Iranilde A Iranilde está só, mas pode ficar de pé O Antônio Martins está trabalhando Por isso que ele não está aqui A Antônio Martins e a Iranilde Tem 12 anos de casado E tem um filho Uma filhinha ali, a Mili É uma bênção de Deus aqui para a Iranilde E o Antônio Martins E a lição que mais Marcou eles foi Harmonia no lar E o outro casal é Mauro Santos e José Cleide Eles tem apenas 4 anos de casados Já tem duas bênçãos Dois filhinhos E a lição que marcou a vida deles Foi planejando a vida financeira O Cleomar Soares e a Dilma Bandeira De Araújo Eles tem 11 anos de casado E tem também Duas bênçãos maravilhosas que estão aqui com eles E a lição que marcou a vida deles Foi a bênção do compromisso O Francisco O Francisco Oliveira e a Juscelene O Francisco está viajando Mas a irmã Juscelene está aqui Eles tem 17 anos de casado Dois filhos Dois filhos E a lição que marcou a vida deles foi Harmonia no lar O Irão Souza Barbosa E a Janaína e Costa Menezes São os mais novinhos São os casais mais novinhos Dois anos e oito meses de casados Eles ainda não tem filho Mas eles estão esperando ansiosamente Nessa bênção do Senhor E a lição que marcou eles também Foi planejando a vida financeira O Francisco Oliveira Chaves e Isvany Cavalho Silva O irmão Francisco está viajando Mas a irmã Isvany está aqui Eles tem 23 anos de casado Três filhos E a lição que marcou eles foi Harmonia no lar Francisco de Araújo Barbosa E Maria de Jesus Cavalho Barbosa 29 anos de casados Quatro filhos e dois netos E a lição que eles mais gostaram também Foi planejando a vida financeira Abraão Silva, Andrade e Josânia Dez anos de casados Dois filhos E a lição também que eles gostaram E mais marcaram a vida deles Foi planejando a vida financeira Antônio Albuquerque E Francisco Albuquerque Eles tem 20 anos de casados Três filhos E lá eles gostaram de duas lições Ele gostou da Planejando a vida financeira E ela gostou da lição Harmonia no lar O Antônio Rubens Maia E a Ednalva Nunes Maia Irmã Ednalva dele? Cadê a irmã Ednalva? Então o irmão Rubens E a irmã Ednalva E eles tem 19 anos de casados Três filhos Que eles têm também E a lição Que o irmão Rubens Que mais gostou Foi a bênção do perdão E o casal Luiz Henrique de Almeida Silva E a Ednalva Maria Cruz Silva Que foi o casal líder Fica de pé Fica de pé E esse casal Esse casal tem 24 anos de casados E eu louco a Deus Para esses 24 anos Estou chegando às bodas de praga E eu quero chegar À bodas de ouro De diamante Com ele Em nome de Jesus O Senhor nos deu Três bênçãos Uma bênção está aqui Tem outra bênção aqui E a outra está lá atrás E a lição que eu mais gostei E a bênção do compromisso E eu quero agradecer a Deus Por esses casais Que estiveram ali conosco E com certeza Cada um de vocês Aprenderam algo do Senhor Que vai ser muito valioso Para a vida de vocês Para a vida dos filhos de vocês E vocês vão poder ensinar Para eles E eu quero mais uma vez Convidar a igreja Para fazer esse curso Irmãos, é bom É uma recifagem Que você vai fazer No seu casamento Né? Às vezes há algo Que está acontecendo No seu casamento Que não está bem E ali através Daquelas lições Você começa a fazer Uma autoanálise E percebe Que precisa mudar Alguma coisa E ali o seu casamento Que está bom Vai ficar melhor ainda Né? Então eu convido A você Casar o novo Siga o exemplo Da Janaína do Irã Dois anos E oito meses De casado Né? Mas sentir o desejo De aprender mais Do Senhor A irmã Maria de Jesus Que tem 29 anos De casado Mas ela não achou Que sabia tudo Ela queria aprender mais E com certeza Ela e o irmão Francisco Aprenderam algo do Senhor Se não tiver amor Se não houver amor De nada valerá Se não tiver amor Se não tiver amor Se não houver amor De nada valerá Se não tiver amor De nada valerá Se não tiver amor